Dom José Benedito Cardoso tomou posse como quarto bispo de Catanduva. Celebração com a presença do clero, autoridades, religiosos e representantes das 34 paróquias da Diocese. Foi realizada na Sé Catedral de Catanduva. A reportagem é de Rosana Carvalho. Dom José Benedito tomou posse na Diocese de Catanduva. O novo bispo da Diocese recebeu das mãos do prefeito, Padre Oswaldo, a chave da cidade. Dom Moacir Silva, arcebispo de Ribeirão Preto, da província a qual a Diocese pertence, entregou o báculo, símbolo do pastoreio, a Dom José Benedito. Que ele seja muito bem acolhido, porque ele sabe acolher bem todo mundo. Então eu espero que ele seja muito feliz aqui com os fiéis dessa Diocese de Catanduva. E nós estamos juntos, caminhando juntos. A homilia do novo bispo enfatizou o caminhar junto com a comunidade. Estou muito feliz, primeiro com essa celebração tão bonita, pessoal muito acolhedor, pessoas que vieram de outras Dioceses também, da minha Diocese de Oriente de São Paulo e o pessoal daqui. Então não tem como a gente não estar confiante, feliz, dentro dessa acolhida desse povo aqui de Catanduva. Dom José Benedito vem da Arquidiocese de São Paulo, onde exercia a função de bispo auxiliar. O bispo assume a Diocese de Catanduva após renúncia de Dom Valdir Mamete. Dom José Benedito é o quarto bispo diocesano de Catanduva. Dom José trabalhou por cinco anos praticamente como bispo auxiliar de São Paulo. Conheço bastante bem. É um homem simples, mas muito bem preparado, calmo e ponderado. Eu tenho a certeza de que ele vai trabalhar muito pela unidade, pela comunhão. A missa de posse contou com a presença de grande parte do episcopado. Dom Luiz Carlos, administrador apostólico, durante o período vacante da diocese, destacou a alegria com a chegada de Dom José Benedito. Para mim foi um período, assim, fecundo também. Pude conhecer essa diocese, conhecer um pouco do clero, e ver, né, que não obstante ser uma diocese ainda jovem, completou recentemente 24 anos, mas é uma diocese que já tem uma, digamos assim, um rosto, que é uma identidade. Esse momento é muito rico para o RP2, a nossa subrovíncia aqui, acolhendo-o como bispo, e também nós tivemos juntos três dias, a primeira reunião que fizemos este ano. Eu também fui auxiliar na arquidiocese de São Paulo, ele também está deixando a arquidiocese, ele era também auxiliar lá também. Então nós já nos afinamos. É importante, então, que este momento seja um momento justamente de comunhão nessa missão que Cristo confere a ele, mas que é compartilhada. Desejo uma vida bem longa para ajudar o rebanho dele. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.